Onde me levas, rio que cantei, esperança destes olhos que molhei, de pura solidão e desencanto? Onde me levas, que me custa tanto? Não quero que conduzes ao silêncio uma noite maior e mais completa, com anjos tristes a medir os gestos, na hora mais contrária e mais secreta. A CIDADE NO BRASIL Deixe-me na terra de sabor amargo, como o coração dos frutos bravos. Pátria minha dos fundos dos enganos, mas com sonhos, com prantos e com esforços. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL